Música Música No meu corrom entra preto e branco Quero ver todo mundo calçado e misturado A noite inteira eu já quero ver o barulhão das filhinhas Pé 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 A soma o domingo, a soma o domingo. 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 A soma o domingo. A soma o domingo. O domingo. A soma o domingo. A soma o domingo. O domingo. A soma o domingo. A soma o domingo. A soma o domingo. A soma o domingo.